Então, aposte nos outros. Tá. É só pra lembrar que ela fez até agora dois vinte e dois vinte e um, tá? A sorte dela tá acabando. O raio cai sete vezes no mesmo lugar. Tem trezentos. Viu o seu saldo, Victor? Quanto tá? Ó, ela abriu mais um dez pra ela. É isso. Essa mulher o vira mesmo. Ela tá capeste, hein? Ela tá jogadora. Peraí, é essa sequência. Caralho, mereço. Peraí, é sequência? É, é sequência de ouro. Jesus, é isso? Caralho, ô Victor, quanto você tá de saldo aí, o viado? Oitocentos e cinquenta. Hum, tá bem, pô. Victor, calma, tá nervoso. Mas sua decisão... Ele tá ligado, Jimmy? Aquela mulher aqui na sala de aula. Ela não é inteligente. Mas ela passa na média e é safada. Ela passa... Ela é tudo que a vida... Ela é sempre essa mesma mulher. É, não, mas é a cara dela, cara. É a cara dela. Na média, tranquila, safada. Na média. Na minha, no colégio, quando eu fazia peru, no primeiro evento, eu tinha uma menina assim. Ela não era da maconhista, não passava, mas... Ela tem cara de maconheira, não tem? Tem. Olha o zonho baixo. Pega o zonho, minha senhora. Esse é fetiço, não. Ela toma um negocinho, ela toma. Pode parar, Zan. Pode parar, que agora ela vai estourar agora. Vai explodiar. Resposta, tá bom. Ela até é vinte e nu. Ah, ah, ah. Tem como dar um zoom na cara dela, velho? Tem não, velho. Mas eu não desço, viu? Eu já saí aqui. Muito obrigado. Já? Já? Obrigado. Já, Zafa? Eu vou apostar no merêncio mesmo. E os parcerias passarem aqui? Tem parceria, você toma num cu que eu vou gastar meu dinheiro inteiro daqui, meu irmão. Eu sou pobre, não tem dinheiro pra ficar gastando isso aqui, não. Você foi inventar de brincar na última cassinagem? Não. Não, rapaz.